Oi, eu sou Maíra Gaiato, especialista em neurociências e em autismo. Se você está recebendo esse vídeo, é porque alguma pessoa da sua convivência familiar ou social tem traços ou sintomas do espectro autista. E você precisa entender melhor sobre isso. O transtorno do espectro autista é caracterizado por uma dificuldade na comunicação social e interesses restritos ou estereotipados. O que significa isso? Significa que uma criança pode ter uma menor interação do que deveria com seus pares. A comunicação social dela é diminuída ou prejudicada. Significa que uma criança ou tem atraso da fala, ou tem atraso também de comportamentos não verbais. Porque uma criança, mesmo totalmente muda, consegue se comunicar de alguma maneira, fazendo gestos, mímicas, desenhos, colocando figuras, entregando para as pessoas, mas ela se faz entender de alguma maneira. Uma criança que está no espectro não entende que a comunicação passa pelo outro. Ela tenta resolver as coisas sozinhas. São muito autônomas e independentes. São crianças que desde pequenas são espertas, são inteligentes, muitas vezes afetivas, olham nos olhos e entendem. Só que elas fazem tudo isso um pouquinho menos do que devia. E também elas têm interesses restritos e estereotipados. Elas gostam de ficar com os mesmos movimentos ou nos mesmos objetos, fazendo as mesmas coisas repetidamente. Crianças, adolescentes ou adultos com essas características não são incapazes. Significa apenas que eles têm uma diferença no que é esperado nos marcadores do desenvolvimento. Quando a gente desconfia de autismo no nosso filho, nós vamos direto para a internet preencher checklists e pontuações de sim ou não. Então tem perguntas. Meu filho interage com outras crianças? Sim, ele interage. Ele olha nos olhos? Ele gosta de brincar com você? Sim, ele gosta. E as crianças com autismo também gostam de fazer isso. Só que elas fazem um pouco menos do que o esperado para aquela idade. Elas não fazem de 70% a 80%, pelo menos das vezes que a gente pede. Então são crianças que podem ser muito afetivas, que podem ter uma interação, podem olhar os olhos nos olhos, mas fazem isso de uma forma diferente. Elas podem ter dificuldade de filtro social, não perceber as reações dos outros ou perceber menos tudo isso. É importante que a partir do momento que você desconfie de traços do espectro, você procure intervenção imediata para prevenir atrasos no desenvolvimento, para a gente fazer uma intervenção precoce, o mais rápido possível. Porque uma intervenção pode fazer novas redes neurais, pode fazer o cérebro construir novos caminhos, aprender coisas que vão fazer a criança se desenvolver muito melhor. Se você é um jovem, adolescente ou adulto com autismo, mande esse vídeo para que as pessoas consigam te entender melhor. E se você recebeu esse vídeo e tem alguma criança do seu convívio, que você percebe algum desses traços, vai lá no meu canal. Eu tenho muitos vídeos sobre esse assunto que podem te ajudar. E compartilhe para que outras pessoas saibam também dessas informações. Um beijo. Tchau, tchau.